Bom, vamos falar sobre a indução Army Pull. Essa indução, ela ficou muito conhecida pelos hipnotistas de palco, que utilizavam como um grande puxão e um grito de durma, né? E ela sempre foi muito impactante por ser uma indução forte, uma indução que é muito barulhenta, né? E eu pensei, por que não adaptar essa indução para o ambiente terapêutico de uma maneira mais sutil, mais elegante, sem precisar de gritar, mas trabalhando mais a expectativa do que a força do puxão. Porque, de verdade, essa indução, o segredo dela não está no puxão, está justamente no clima que eu gero, na atmosfera que eu vou gerando. O grande segredo dessa indução é o olhar hipnótico que eu gero e a calibração. Então, quando eu pego na mão do sujeito, do meu cliente ou paciente, olhe para meus olhos, respire fundo. e eu faço assim, ó, inspire, solte, inspire. E aí você percebe que o sujeito começa a fazer assim também. Ele começa a entrar na mesma frequência que você. Inspire, solte, sem pressa. Ele não sabe a hora do puxão. Ele sabe que vai ter, mas ele não sabe o momento. De repente, eu vou dar o puxão e o meu olhar faz assim, durma. Então, o meu olhar hipnótico é um olhar magnético que vai convidando ela, olha, vai acontecer alguma coisa. E quando eu abro meus olhos de verdade, é como se, olha, esse é o momento. Você não consegue ficar olhando para mim muito tempo com o olhar assim. Você quer se esconder daquilo. Então, você entra em transe com esse susto. Então, é uma indução considerada rápida, chamada indução de choque, porque ela dá um susto, mas é um susto gostoso. Tem vários tipos de indução. Eu sou conhecido por fazer induções mais elegantes, mais rápidas. Mas, ao mesmo tempo, apesar de serem induções elegantes, elas são rápidas. E, de vez em quando, eu me atrevo a fazer uma mais rápida ainda, uma indução de choque. Então, tem para todo gosto. É aquilo, você prefere entrar na piscina aos poucos ou pular de uma vez? Tem gente que fala, olha, me põe direto. Para quem assiste, parece que, nossa, foi pesada essa indução. Mas, para quem entra, é assim, direto. Você vai da vigília, do estado beta, para o estado teta sonambúlico, imediatamente. Sem aprofundamento. É direto. Ok? Vou fazer essa demonstração aqui com algumas pessoas. Quem se habilita? Eu quero. Vem cá, por gentileza. Depois vem você, tá? Tudo bem, Michelle? Tudo bem. Quer ser hipnotizada de maneira rápida? Quer. Como que é o seu nível de relaxamento? É fácil. É fácil? Muito bom. Então, empresta essa mão. Em algum momento, eu vou puxar esse braço e vou falar a palavra durma. Quando eu falar durma, você vai relaxar profundamente. Você vai se manter em pé e equilibrada. E vai bem profundo nesse transe. Ok? Solte esse braço. Olhe nos meus olhos. Inspire. Solte. Mantenha em pé e bem equilibrada. Inspire. Solte. Inspire. Durma. Bem profundo. Bem relaxada. Aprofundando cada vez mais. Quanto tempo levou para fazer isso? 15 segundos? O puxão é o de menos. A hipnose já estava acontecendo, entendeu? Agora, eu posso criar um ritual também. Usando a arm pull juntando com a indução do aperto de mão de Dave Elman. Que era mais ou menos assim. 1, 2, 3, abre os olhos, Michele. Olha a linguagem hipnótica. Michele. Eu vou apertar a sua mão três vezes. A primeira vez, os seus olhos vão querer se fechar. Não feche. Resista. No segundo aperto de mão, você vai querer muito fechar os olhos. Mas olha, não fecha, tá? Olha a linguagem. Não fecha. Mantenha aberto. Mas no terceiro, aí você pode relaxar. Tá bom? Presta essa mão. Eu sei que você quer fechar os olhos. Mas resista. Segundo aperto de mão. Isso. Olha, olha o olhar dela. Como se ela fizesse muita força para mantê-lo aberto. Empresta a mão. Durma. Isso. Bem profundo. Bem relaxado. Enquanto eu falo com as pessoas, você se mantém equilibrada. Ou seja, eu posso fazer isso com três cadeiras. Olha, você vai sentar na primeira cadeira. Você vai querer muito entrar em transe, mas não entre. Olha o não que vira assim. Não entre, tá? Aí você vai pular para a segunda cadeira. E vai sentir muita vontade de relaxar. Você quer muito isso. Mas olha, resista. Você consegue. E na terceira cadeira, quando você sentar nela, olha a expectativa. Quando você sentar nela, você entra em transe muito profundo. E aí ela vai. De cadeira em cadeira, na hora que ela senta na última, ela vai. Vou contar de um a três. Você abre os olhos se sentindo muito bem. Um, dois, três. Bem disposto. Ok. Como está se sentindo? Bem. É bom entrar nesse estado? É. É bom, não é? É ótimo. Muito bem, obrigado. Agora, vamos simular como se fosse num consultório, tá? Pode sentar aqui, por favor. Tudo bem? Valéria, não é isso? Isso. Valéria, você aceita, se permite entrar num relaxamento bem rápido? Sim. Então, traz as suas pernas para frente um pouquinho. Respire fundo. Em algum momento, eu vou dar um leve puxão na sua mão e eu vou falar, durma. Simplesmente solte o seu corpo e se entregue e relaxe profundamente, ok? Presta essa mão. Olha nos meus olhos. Inspira. Solte. Inspire. Solte. Inspire. Turma. Bem profundo. Bem relaxado. Aprofundando cada vez mais. Vou deixá-la assim? Não. Não. Valéria, em algum momento, eu ajeito você na cadeira e à medida que eu ajeito você na cadeira, você estabiliza esse relaxamento e se sente cada vez melhor. Enquanto eu falo com as pessoas, se mantenha aqui relaxado. Perceba que, no momento que eu pego a mão dela, eu dou a instrução. Olha, em algum momento eu vou pegar a sua mão e vou dar um puxão. E você vai relaxar profundamente, vai fechar os seus olhos. Por que eu dou a instrução? Para ela não entrar em transe de olhos abertos. Imagina que estranho. Durma. Mudaria. Então, mas eu estou falando em vigília. Eu estou em vigília. De repente, a hora que eu pego a mão dela, ela fala assim, pegue na minha mão. Parece que foi até um som, né? Parece que vai acontecer alguma coisa. Caramba, ele pegou na minha mão e me olhou fascinadamente, de uma maneira hipnótica. Você vê instantaneamente ela fazendo assim. Ela já vai se petrificando. E aí a questão do puxão é só uma questão de calibração. Inspira. Solta. Inspira. Durma. É um puxãozinho. O puxão é de leve, mas o comando é imperativo. É forte, é direto. Ok? Valéria, eu vou contar de um a três. Você vai abrir os olhos se sentindo muito bem, completamente disposta. Um, dois e três. Abre os olhos. Ok. Tudo bem? Fantástico. Bom dia. Como você está se sentindo? Ótima. Ótima? Se pudesse acessar esse relaxamento todo dia, seria bom? Muito bom. Muito bom. Palmas para ela. Obrigado. Aplausos. 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 Legenda Adriana Zanotto